Se você quiser me fazer uma visita, fico muito alegre e te agradeço Pegue uma caneta e também um papel e anote aí o meu novo endereço Estou morando na cadelagem e estou levando uma vida bela Achei que qualquer hora que será bem-vindo, meu rancho tem porta, mas não tem tramela É pra cadelagem que eu estou morando, é pra cadelagem que vive o cantor É pra cadelagem que até o meu rancho, é pra cadelagem que eu tenho amor Todos aqueles que me visitaram, sai falando bem da minha pessoa Quem for no meu rancho, almoça e janta e se quiser posar, tem uma boa Na tua todos alegre e contente, a tal da tristeza pra mim é bobagem E eu tenho o orgulho da vida que eu levo no meu velho rancho, pra cadelagem É pra cadelagem que eu estou morando, é pra cadelagem que vive o cantor É pra cadelagem que até o meu rancho, é pra cadelagem que eu tenho amor Olha quando escuta essa música aí, eu lembro de um grande amigo nosso Meu amigo lá de Correia Pinto, Adelage O cantor do Ciro do Rio Grande, que não tá mais, né? Mas ele continua, é o grande compositor, o Darcy Lopes O autor dessa música aí Vamos relembrar o Darcy Lopes e o finado, que o gosto Canta Darcy Lopes A minha morada é pra cadelagem Pessoas, amigas lá em casa, é bem-vinda ao meu rancho Por fora, a gente não vê nada Mas por dentro dela eu tenho coisa linda Tenho carinho e espiritualidade Tenho canavão e também chimarrão Tenho dois casistas e uma chinaca Pra alegre a vida, que deve eu ter É pra cadelagem que eu levo no meu rancho, é pra cadelagem que é lindo cantor É pra cadelagem que eu tenho meu rancho, é pra cadelagem que eu tenho amor É pra cadelagem, né? É pra cadelagem que eu reapinto, né? Porque Obrigado.